As ruínas são de dois mil anos. Fala-se, aqui está escrito muito orgulhosamente. Esta é a Praça São Miguel. Como é que conseguiam unir esses tijolos? A igreja de São Miguel é uma igreja muito antiga, mas, depois, fizeram aqui o meu prato. A igreja de São Miguel. Este portal, aqui em frente, é com estátuas barocas. São as lutas de Hércules. Hércules era uma mitologia grega que lutou contra a Hydra, contra diferentes chassis animais, chassis de parte já mitológicos mesmo. E é muito barocas, muito barocas. E o edifício mesmo... Então, lá entra-se no chamado roubo. Dentro, aqui, os dois lados, temos... Nesta ala, temos as coisas mais importantes do Império Austriaco. Já não era tanto o Império Romano-Germanico, mas era quando acabou. Milo e por cento e pouco. A ukiração do Império Romano, uma grande鈍inha do Império Romano, que a gente não estava preocupada. A espécie de Pai, então, a gente está na minha boca. Amém.